Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na casa do Danilo Carreiro em Campestre Vou mostrar um apaixonado por carro de boi aí Que tem seus bois desde menino E esse é fã do carro de boi e gosta dos bichinhos bonitos, né Danilo? Ah, não, ele gosta, eu gosto demais desde criança, meu pai me ensinou E vou mantendo a tradição, né? Mantendo a tradição, né? É, vai mostrar os bois e o carro dele aí, tá bom, pessoal? É E Danilo, os bois estão bonitos, né? Tá bonito, né? Tá sadinho, tá gordo, né? Tá, os bois estão chiques Qual que é o nome deles? Tá deitado aqui, o Recreio Esse é o Recreio E de lá é o Galante Recreio e Galante O Galante que é o que mais tempo que você tem ele, né? É o Recreio É o Recreio? É, o Recreio já faz sete anos que eu tô com ele E o outro faz quanto? Seis anos Seis anos, ah, então... Ele tá mais ou menos igual Tá mais ou menos igual Isso Antes você andava no carrinho só com um, né? É só com o Recreio no carrinho Aí depois você começou a colocar o outro É, junto Fazer a pareia, né? Isso, é Aí arrumei o carrão Arrumou o carrão e... Maior, é E fez a junta E vai no desfile Pra todo lado, né? Pra todo lado Região, tudo aqui Nós vai Cidade em volta Tudo É, nós participa Danilo tá comparecendo lá, né? Tamo, é É, mas tá de parabéns Os animais tá bem tratados, né, Danilo? Tá, tá bem tratado Cuida bem Cuida bem, né? É, a pessoa que zela é... É diferente, né? Outra coisa, né? Cuida por amor, né? É, por amor Por amor, né? E eles também tem amor na gente Pega o amor Pega o conhecimento ali, né? Que... É Um conhece o outro de longe, né? É, certo Os cachorros é tudo amigo Os cachorros é tudo amigo, né? E... Tudo faz parte Tudo faz parte É A gente vai colocar eles no carro ali pra... Vamos cantar cangás aqui agora pra vocês verem Vamos cangás, então a gente vai contando a tua história aí, né? É É Música E aí, o animal é mansinho, é? E aí, estão pesados, né, Danilo? Quantos arrubos você acha que dá, mais ou menos? Mais de 30, né? Mais de 30, né? Mais de 30 arrubos Estão pesados Isso aí dá pra encher o carrão de lenha E sair rompendo, né? A força tá sobrando E aí, pessoal, vocês já viram a junta de boi bonita assim? Essa aí é do Danilo Carreiro Olha o carro dele lá Recreio e galante Eles já estão acostumados, cada um do seu lado, Danilo? É, no lado certo, desde pequeno Ah, já acostumou assim Acostumou, é Vou pegar a canga aqui Vou pegar a canga? É Vamos lá E essa canga aí, você... Essa aqui é a cangona de coice Cangona de coice? É Foi fabricada por aqui mesmo? Quem que fez ela? Essa aqui nem sei quem foi Que fez, é muito antiga É muito antiga? Comprei do rapaz, nem sei É de jacarandá É, madeira... Ah, não tem fim, né? Não tem fim, cuidando da sombra aí E pesada Pesada Só pra boi mesmo Só pra boi É É, esse dia tava uma chuvarada aqui, pessoal Agora que deu um... Abriu um solzinho Aí pode ver, tá Embarro aí, ó Quase toda semana você pega aí, Danilo? É, quase toda semana Quase toda semana eu carreio um pouquinho Carreio um pouquinho, né? É Carreio, né? Falando fácil Cuidado Às vezes vai certinho No carro, ó Aprende, né? Aprende, né? Já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que tem que fazer Você puxa bastante lenha, conheço, né? Ah, muita lenha Bastante lenha Pro carro cantar assim Você passa alguma coisa lá ou não, Danilo? Não, aqui eu escondo em graça com óleo diesel Com óleo diesel É Para mosquiteiro o bicho fica meio... É Nessa época os mosquitos atacam muito Tá picando até Até eu aqui, os mosquitos Ainda mais que choveu bastante Agora abre um solzinho Os mosquitos parece, né? Aí vem Tudo louco, né? Vem E aí, Danilo Isso aí agora que você está colocando Qual que é o nome mesmo? Isso aqui agora Eu estou colocando A sogra A sogra? É a sogra É para ficar um... Nesse caso eu escapar Quebrar o canzinho E um para não... Um fica junto com o outro, né? É Você coloca nos dois chifres aí E eles ficam... Fica mais seguro, né? Fica mais seguro, né? Um carro desceu aí Quantos balais mais ou menos ele pega? 25 balais 25? 25 Balais de milho E os dois boi puxa ele Puxa sossegado Puxa sossegado Trabalha no aradinho Trabalha no aradinho? Trabalha Sobe, morre, desce, morre Mesma coisa Mesma coisa, né? É Mas você tem o aradinho deles ou não? Você entra lá na roça, lá no meu pai Ah Tem o aradinho Você passa no pasto? É, no pasto No meio do café No meio do café Para renovar a raiz A turma chama Quando corta o café embaixo Sei Eu passo o aradinho Para dar uma renovada nas raiz Dar uma mexida na terra, né? Até a vainha vai ficando pisoada, né? Vai ficando pisoada E é pouca gente que utiliza o boi Para fazer esse serviço hoje em dia, né? Quase não tem mais, né? Quase não tem, né? Só quem gosta Quem já é mais antigo Que vem mexendo com isso, né? Verdade Só quem... Quem tem o costume, né? Quem tem o costume, isso É Verdade Vamos Pegar a vara de ferrão Pegar a vara de ferrão É Eu estava vendo aqui Você tem outra canga ali Tem Tem mais Um outro carrinho ali Um outro carrinho Lá uma canga velha lá embaixo Isso aí Que madeira que essa outra canga sua aqui Essa aí é tapiretê Tapiretê? Isso, é Esse nome eu nunca vi falar ainda não É Tapiretê, outros falam marmelinho Ah, marmelinho tapiretê é uma só É a mesma madeira Tem um couro aqui É um couro, ó Ganhei esse couro do vizinho ali Fazer uma torta, fazer um tamoeiro Você mesmo faz? Eu mesmo Eu mesmo Só se enervar uma canga Tem que enervar uma canga também Já está no jeito aí, né? Isso, já Já O outro carrinho aqui é de... É esse aqui É para pôr só num boi Quando você punha, né? Esse que eu comecei com ele Mas hoje em dia não cabe o boi grande nem mais? Não, não cabe Tem que ser só um garrote mais... É, um garrotinho mais novo Garrotinho mais novo É Tá enganchadinho, tá bem zelado e guardadinho, né? Tá engordadinho pra não acabar, né? Pra não acabar, né? Porque as coisas a pessoa tem que zelar, né? Tem que zelar Madeira é forte, dura, mas... É Tem que zelar, né? Tem que zelar Zelando dura Uh, não tem fim, né? Não tem fim, né? Entendeu a cabeçona do boi aí, Danilo? É, era um boi carreiro, assim, ó É, era do meu pai esse boi Era do seu pai? É, chamava presente Ele chamava presente? É O pai vendeu e foi lá, buscou Busquei a cabeça, pô Buscou a cabeça pra lembrança E faz tempo? Que morreu? Ah, já faz... Foi em 2012 2012? É Era boi do que tamanho ali também? Era maior ainda Maior ainda? Era maior E vai ficando maiorado aí que vai ficando pesado, né? Vai igualando Vai igualando, né? Isso Aí, tá aí a recordação É É isso aí Vou pôr um pezinho no carro, pra o carro cantar É É Vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, né? Pôr um pezinho e ele canta Só de erguelha ali eu já vi que tava Ó O boi mexe e já tá Pode mexer ali o pezinho já Já canta, né? Já canta Desde criança você gosta dos boi mexe, Dani? Desde criança Desde os 9 anos Desde os 9 anos? Isso Desde criança Hoje você tá com quanto? Que idade que você tá? Hoje eu tô com a idade de Cristo 33 33? É Aê Idade boa, né? Idade boa É O que que tem aí dentro do saco? É terra ou o que que é? É esterco Esterco? É o mundo esterco aqui Você é pra turma, quer comprar? Aí você vende? Eu vendo E é o esterco deles mesmo? É deles mesmo Que preço que você vende cada saco? 12 reais Quanto? 12 12 É Pessoa pôr numa horta, né? Pôr na horta Aí você vende, você mesmo já entrega Porque já tem, ó Já leva nos boi, né? Já Já aproveita tudo, né? Já aproveita tudo, né? É Mas então o gosto por mexer que isso aí já vem do seu pai, que já tinha Meu pai tem até hoje Tem até hoje Tem uns boizinhos dele lá, mas ele tá de idade Sei Quantos lá seu pai tá? Com 77 E tá trabalhando Trabalhando Aí, ó Ele tem as terrinhas dele lá Café? Não, lá é só pasta É só pasta Eu pronto o milho, feijão Sei E cuida dos boi E cuida dos boizinhos dele Aí não pode deixar acabar, não é mesmo? Não pode deixar acabar, né? Aí é bonito se ver, né? Ei, os boizão tá Tá ludo As crianças Embolorou até a varda de ferrão Embolorou a varda de ferrão por causa da chuva? Embolorou Que madeira que é a varda de ferrão? Essa aqui é a brasa viva Ah Brasa viva Você chacoaiou Eu já sabe o que tem que fazer Já sabe o que tem que fazer Já Ainda vai dar uma vortinha ali? Vai dar uma vortinha ali Sai ali pro povo ver, né? Pro povo ver, né? É, ué E já pedi pro pessoal que gosta aí Que dê seu like Se inscreva no nosso canal Quem não for inscrito Que a gente vai cada vez mais proporcionar conteúdos Desse tipo E é bom que o pessoal Ajuda daquela força Pro canal tá crescendo, né? E o YouTube reconhecer Quanto mais likes Mais compartilhamento tem Mais longe a gente chega Meu carro já saiu Já saiu cantando E aí E aí E aí E aí Estão bem ensinados, acostumados Eu vou subir aqui que a gente vai filmando de cima Aí, pode ir Eu vou subir aqui que a gente vai filmando de cima Eu vou subir aqui que a gente vai filmando de cima Agora ele vai virar os bois com o carro ali Pra ficar do jeito de guardar o carro na garagem de novo Eu vou subir aqui que a gente vai filmando de cima É, o carro tá pesado, inchou por causa de chuva Eu, Danilo, os seus bois são tudo castrados, né? É, castrado tudo Castrou novinho ou que idade castrou? Dois anos Dois anos? Castrou com dois anos Aí eles ficam mais calmos? É, fica mais calmo e melhor pra gente mexer, né? Fica melhor de mexer? É, e cria mais também Acaba engordando mais, crescendo mais Fica mais forte Mais forte, né? É E no passo também acaba... Porque um boi inteiro fica saindo, né? Isso, é Aí sendo castrado não tem essas molações Assim como diz o ditado, né? É, castrando aí fica calmo Fica calmo, né? Se não castrado fica bruto Machuca até a gente, né? É, igual eles falam que às vezes o boi por mais que seja manso Dependendo do dia e não sendo castrado Aí ele pega um dia meio revoltado e machuca, né? Machuca Fica mais ou menos igual, né? Igual, é Antes deles você já tinha outros? Já tive uns seis já antes desses Uns seis? Seis, é, já tive Aí depois que esses aqui é o que você... Que você ficou mais tempo na mão do outro É, o que tá ficando mais tempo é esses aqui Mais tempo, né? No desfídeo de carro de boi aquele dia lá Muita gente viu ser Então Eu filmei um pedacinho do vídeo lá e o pessoal E quem é aquele dos boi bonitos? Eu falei aqui lá, o Danilo Carrero Famoso Danilo Carrero, né? Famoso Danilo Carrero, né? É O povo gostou O Duleco feitei a música pra você, né? Fez, o Duleco fez lá O Duleco da rádio, né? Fez uma música pra nós lá Eee É Gosta das modas, né, Danilo? Ah, eu gosto dos modas, eu gosto As coisas da roça, né? É, as coisas da roça É Você tem mais irmão? Que jeito que é? Tenho mais três irmãs Três irmãs? Três irmãs É A única que mexe com boi, no caso, você e teu pai Só eu e meu pai Você e teu pai É Tem umas galinhas Tem, tem umas galinhas aí, tem uma horta ali de verdura É É bom demais, né? É bom Muito bom Tem uns cachorros Tem uns cachorros, né? É É bom Tem, tem uma maritaca lá atrás que eu tô vendo aqui Tem três Tem três maritaca Tem três maritaca ali Danilo, mas e essas partes de esteira de carro Canzil, essas coisas Você já chegou a fazer alguma coisa aí? Que jeito que é? Faço, também faço Você faz também? Faço a esteira Canzil Faço também Você faz pro seu ou faz pros outros também? Pra mim Ah De vez em quando a gente faz É difícil fazer? Ah, é difícil É difícil? Dá trabalho Dá trabalho, né? Mas sempre, por vezes, quando eu faço De vez em quando você faz? É a esteira Balai Balai você faz também? Faz Vim de galinha Vim de galinha Isso Tem um vim de galinha ali, eu vou filmar Você que fez, então? Eu que fiz também É Legal, ué Que madeira que você usa pra fazer os canzil? Eu gosto de fazer de cambuí vermelho Cambuí vermelho? Cambuí vermelho Que ele fica bonito e é forte Ah, e dura mais? Dura mais, é Tirando na lua, tem que tirar na lua minguante Tirando na lua minguante? É pra turar, no caso? É, pra turar Turar e fica mais forte também Ah, pra não trincar? Isso É Legal, ué A tacuara também é na lua minguante Tira Tacuara e na lua minguante? É, na lua minguante também Dura bem mais, né? Dura Uh Ah, essa aqui já tá com uns 10 anos Uns 10 anos? Essa esteira É Agora se não tirasse na lua minguante aí? Não, não Dentro do mês é carocha tudo Ah Vira um pó Vira um pó, né? É Pro 10 Agora no caso tirando na lua minguante dura muitos anos, né? Cuidando, às vezes quando eu passo um óleo, um óleo diesel Ah Que é bom pra conservar Pra conservar, né? É Aí tura bastante Tura bastante Carro você nunca chegou a fazer, não? Eu fiz de dois cabeçais, igual aquele ali Ah, igual aquele Fiz um pequenininho uma vez Igual aquele lá você fez É Até tá tudo assim, igual a rada ali Sei Eu fiz um carrinho de dois cabeçais Deu trabalho pra fazer? Deu trabalho Os encaixes ali que é a parte difícil, né? Se errar perde a madeira Se errar perde a madeira Tem que ser os encaixes certinhos É Tudo Medido Tudo na medida certinho, né? É Eu vou mostrar os Os neis de galinha ali Olha o cachorro dele aí, ó Essa é a pretinha Esse é o companheiro teu É É Essa peça que segura o carro aí Qual que é o nome dela, Daniel? É a chaveia Chaveia? É a chaveia, é Segura pra não escapar aqui da canga É É a chaveia Os boi bonitos desse jeito Garanto que seja em algum lugar Alguém já tentou comprar aí, Danilo? Já Muitas vezes Muitas vezes? Muitas vezes Sempre aparece Pergunta se vende Já teve oferta, Danilo? Não Nem no peço Nem no peço Nem no peço Se eu pedir Fica isso aí, não é mesmo? Ah, é verdade, né? Tem que falar que não vende, né? Não, eu falo que não vende Quando vem, chega Eu vou falar Eu levo Aí tem que fazer o quê, né? É Se pedir Tem que entregar, né? Vai deixando, né? É Alegria Pra quem gosta, né? Não tem dinheiro que pague, né? Não tem Eu vou dar um tratinho Pra ele Você vai dar um tratinho? Tá O trato que você dá, Prilus Que que é, Danilo? Aqui eu sempre faço Um rolão Um rolão de milho Misturo no faré de trigo Ah, você dá um rolão com o faré de trigo E um só mineral também Tudo junto Bate tudo junto com a enxada Isso aí E põe aqui no tambor E vai dando Sempre que dá uma voltinha Você dá um agrado também As sortes ali Dá um agrado pra eles Tá certo, hein? É O bichinho merece, né? Merece, né? Então Esse tem o lugar certinho de comer? Tem O recreio aqui E o galante aqui lá Ah, então eles comem cada um num coxo Já tá acostumado Um bate no outro Aí cada um tem seu coxo Cada um tem seu coxo A galinhada A galinhada aí Galinha caipira Tem uma horta também Tem uma horta? É Eu que pranto Você que pranto? Tá bonita As alfaces Tem um almeirão Tem um almeirão Tem até arruda Tem até arruda Arruda pra que que é só que é bom mesmo? Dizem que é bom pro mal-olhado, né? É bom É, pra não pegar mal-olhado Quebrante, essas coisas, né? É, né? Aí o pranto tem ali Ah, essas coisas aí Oora pro nobres, né? Oora pro nobres Remedião Remedião Ou seja, pão esterquinho Dos boi Tem uma verdura fresquinha, né? Uma verdura fresquinha, né? É, é bom De primeira Aí come saudável, né? Tudo natural Tudo natural Orgânico aí, né? É Precisou É só vir pegar um pezão de alface ali Hoje mesmo nós já fizemos couve Já fez couve hoje? É, tudo fresquinho Tudo fresquinho, ó pessoal É Aí é bom demais, né? É bom O boi, tá? Ah, tá Agradecendo, ó A lenha aí Vocês tem fogão de lenha também? Eu acho que não tem Aqui não tem? Não tem Minha mãe não pode mexer mais Fogão de lenha Aí teve que acabar com ele Teve acabar Mas tinha sim Tinha, né? Tinha Tá vendo a leinha pro pessoal aí na cidade Tá certo Tem que fazer isso aí mesmo É Aí é bom demais Então, pessoal Isso aí, ó O famoso Danilo Carrillo Da cidade de Campestre É Logo nós gravamos mais vídeo Isso aí Logo nós gravamos, né Danilo? É É isso aí, Danilo Hoje, né? Mostramos um pouquinho do Seu dia a dia aí Tratando os boi Mexendo Mexendo com o que gosta, né? Com o que eu gosto, né? Com o que você gosta, né? Mostrando a A realidade do Mineiro Caipira Vamos dizer assim, né? Do raiz O legítimo mesmo, né? O legítimo, né? Que mexe, que gosta Pelo coração, né? Já vem desde Desde criança Desde criança Mexendo, né? É E agradeceu você hoje Por dar a oportunidade De estar filmando Eu que agradeço Muita gente vai estar gostando desse vídeo Agora muita gente vai te conhecer também, né? Vai Ou bastante Mais ainda, né? Mais ainda, né? É E outro dia a gente vem de novo, né? Filma Vem sim Pode Pedir pro pessoal que gostou De deixar aquele like Se inscrever no canal, né? Que a gente vai estar fazendo mais conteúdo desse tipo, né? Isso, é As coisas simples, né? As coisas simples da roça, né? Eu mostro meu dia a dia lá também E quero mostrar o do pessoal também, né? Sempre eu vejo os teus vídeos lá Muito bom Obrigado Ou sempre eu A gente é da roça A gente mostra O trabalho digno, né? Que que é A vida não é fácil Mas a gente luta pra Pra ter o pôr o alimento dentro de casa, né? Não é fácil, mas também não é difícil, né? É Mexendo com o que gosta Até ter uma vida mais saudável, né? Então manda um abração pro pessoal aí Um abraço Um abraço pra todo mundo aí Pra quem gostou E muito obrigado E um feliz ano novo Feliz ano novo É Que Deus abençoe nós todos, né Danilo? Isso É É isso aí Fica com Deus, Danilo Tudo de bom Então até a próxima Vocês também Pro canal E do Jean Pra todo mundo Muito obrigado O canal Diana Roça Agradece Diana Roça Falou, Danilo Falou Falou Tchau, tchau.